Olá, tudo bem? Meu nome é Caio Modesto e você está no canal Pregando as Escrituras. Você é muito bem-vindo. E nesse vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre 5 tipos de crente que o diabo mais gosta. E o primeiro tipo é o boca suja. Esse termo é muito usado quando identificamos uma pessoa que vive com insultos, xingamentos e também palavrões de baixo calão. É isso mesmo, aquela pessoa que não sai nada de bom de sua boca. Nós sabemos muito bem que a igreja foi chamada para fazer a diferença e pregar o evangelho por todo mundo. Mas como que nós vamos pregar o evangelho se de nossa boca só sai palavra torpe, palavrões? Então nós devemos edificar o próximo e com palavrões não haverá edificação nenhuma. As nossas palavras devem ser agradáveis diante de Deus e diante dos homens. Como que nós queremos alcançar pessoas se o nosso testemunho não é bom? O que esperar de uma pessoa que se diz cristã, que vive falando palavrões, que em vez de abençoar o próximo está proferindo maldições? Então é claro que essa pessoa não está sendo usada por Deus. Sendo assim, essa pessoa pode dar ocasião para Satanás usar ela no momento em que ele quiser. Então devemos estar muito atentos referentes às palavras que saem de nossa boca. Agora vamos ver o que a Bíblia nos alerta sobre essas coisas. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Efésios capítulo 4, versículo 29. E o segundo tipo de crente que o diabo mais gosta é aquele tipo de crente sensual. A nossa geração está totalmente corrompida. E com isso, quando nós estamos andando nas ruas, nós vemos pessoas que se vestem como se estivessem na praia. Ou seja, sem temor algum. Sendo assim, nós que somos servos de Deus, devemos dar exemplo. Usar uma roupa mais formal, que não transmite a sensualidade para o próximo. Porque às vezes sem querer nós podemos fazer com que outras pessoas pequem, exatamente por causa de sua sensualidade. É por isso que Cristo nos chamou para que nós possamos ser a luz deste mundo e o sal desta terra. Ou seja, nós devemos ser diferentes desta geração. Vamos nos vestir de uma forma boa e agradável diante de Deus, que não cause escândalo e nem sensualidade. Não podemos sair por aí expondo nosso corpo, e às vezes expondo até demais. Sendo assim, devemos ter muito cuidado para que Satanás não ache nenhuma brecha em nossas vidas, por meio de nossas vestes. Eu não quero ser legalista neste vídeo, mas a questão da vestimenta é muito importante na vida de uma pessoa que serve a Deus. Devemos ser íntegro e também ter não só uma boa aparência como pessoa íntegra e irrepreensível diante de Deus, mas também por fora. E esse pecado de transmitir sensualidade na Bíblia é descrito como lascivia. E assim diz a palavra do Senhor. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adutério, fornicação, impureza, lascivia, idolatria e feitiçaria. Gálatas capítulo 5, versículo 19 em diante. E o terceiro tipo de crente que o diabo mais gosta é o crente malandro. É isso mesmo. O crente malandro é aquele tipo de crente que quer se dar bem em todo tipo de situação. Nem que isso custe ele a fazer algum mal. Esse tipo de crente é aquele tipo de crente que prefere a porta larga do que a porta estreita, aonde muitos estão se deixando se levar e sendo condenados ao inferno. Ou seja, é muito mais fácil viver assim. A Bíblia nos ensina que levar vantagem sobre alguma pessoa nunca foi a ordenância de Cristo. Na verdade, nós fomos chamados para servir ao próximo e ser humilde de coração. O correto seria, na verdade, você servir a pessoa sem ao menos esperar nada de volta. Só que com um malandro não é assim. Ele quer sempre algo de volta para se beneficiar. Sendo assim, esse tipo de crente vive uma vida totalmente dissolutamente conforme o mundo. E não conforme os termos bíblicos. E enganar as pessoas para se dar bem é o que os malandros fazem. Exatamente isso. Porque o importante é o bem-estar dessa pessoa e não do próximo. E nós sabemos muito bem quem é que engana as pessoas. Satanás. E assim diz a palavra de Deus. E o quarto tipo de crente que o diabo mais gosta é o crente preguiçoso. Algumas pessoas que servem a Deus têm uma mania muito feia. Que acham que tudo vai cair do céu. O bem material, a casa da pessoa vai cair do céu. O emprego vai cair do céu. E eles não lutam. Eles não vão em busca de um serviço. Eles não se qualificam para que possam ter uma vida boa. A oração é algo muito importante. Só que dentro da oração existem também as obras, a fé. Então nós precisamos sair de nossa casa. Sair de nosso conforto. Nós não podemos apenas ficar orando e ficar sentados no sofá esperando a oportunidade de chegar até a nossa casa. Mas tem um pequeno detalhe. As coisas não vão cair do céu. Então saia da sua casa. Vá fazer o que você quer. Se você quer um emprego, entregue currículo. Se você quer uma casa própria, trabalhe para isso. Invista em sua carreira. O nosso grande problema é que nós somos muito acomodados. Nós achamos que alguém vai bater em nossa porta e vai entregar aquilo que nós tanto precisamos. Irmãos, devemos colocar a mão na obra. Colocar a mão no arado. E lembre-se, irmãos, a oração é muito importante. Mas também devemos investir. Devemos sair de nossa casinha e sair por aí. Colocar a nossa mão na massa. Se você ficar parado, sentado no sofá, de braços cruzados, nada vai acontecer. É necessário que você tenha uma ação. É por isso que quando as coisas não dão certo, você é o primeiro a acusar a Deus. E vocês sabem muito bem quem é que tem a habilidade de acusar o próximo. Satanás. E assim diz a palavra de Deus. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá. Como um assaltante. E a sua necessidade sobrevirá. Como um homem armado sobre você. Provérbios, capítulo 6, versículo 9 em diante. E o quinto tipo de crente que o diabo mais gosta é que é tipo de crente duas caras. É muito fácil ser crente dentro da igreja. Porém, fora da igreja, nós devemos ser as mesmas pessoas. Ter um bom testemunho. Amar o próximo. E devemos fazer boas obras diante dos homens. Para que eles glorifiquem o nome de Deus. Não adianta na igreja você louvar ao Senhor. E quando você chega na sua residência, Você está cantando músicas profanas que não é agradáveis diante de Deus. É por isso que devemos ser irrepreensíveis diante das pessoas que estão ao nosso redor. Mas não somente ao nosso redor, mas também devemos ser irrepreensíveis quando nós estamos sozinhos. Devemos ser obedientes a Deus tanto na igreja como fora dela. Não devemos ser uma pessoa duas caras. E seja sincero. Se você está vendo que o irmão está pecando, chame ele à parte. Exorte ele segundo as escrituras. Para que isso não vire fofoca. Seja a luz deste mundo. E o sol desta terra. Não seja como os ímpios. Não seja como as trevas. Seja a luz deste mundo. E creia nas palavras de Jesus Cristo. Porque nelas nós teremos vida eterna. E assim diz a palavra do Senhor. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis. No meio de uma geração corrompida e perversa. Entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Filipenses capítulo 2, versículo 14 em diante. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça. Inscreva-se no canal e ative as notificações. E deixe seu like para fortalecer nosso projeto aqui no YouTube. Irmãos, vocês são muito especiais. Eu amo fazer vídeo para vocês exatamente porque eu sei que o reino de Deus está avançando. Muito obrigado. E que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.